O que é o Acervedo? Na grua, pra você ver no detalhe É rapaz, o Jean também tocou nessa bola O que me pareceu é que o Jean Deu uma espalmada Pra trave De novo, no detalhe Olha o Biel Recuperação do Acervedo Tabelinha, Biel cruzou Pro Everaldo, Jacaré Pra fora Sabe que foi uma boa chance O cruzamento do Biel E o Jacaré enchendo o pé E a bola batendo na rede pelo lado de fora Que tabelinha bonita Acervedo, Biel E aí o Jacaré Metendo uma bomba pro gol Olha o Chávez Entrou na área, cruzamento Everaldo Gol Do Bahia Olha o Cauli Agora o Jaco e Pense vai se abrir mais Cauli chutando pro gol Golaço Goal 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 Olha como ele limpa, olha como ele bate. E o Jean defendendo mais uma. No detalhe o Biel. Já entrou na área o camisa 11. Biel é pênalti. Derrubado o camisa 11. É pênalti para o Bahia. Autoriza Diego Pomo Lopez. Jacaré no detalhe. Vem para a bola, perna direita. Vincuagésima. GOOOOOOOL! Acabou! Quim, quagésima! O Bahia é campeão baiano 2023! É campeão! É campeão! Bahia não 2023, apoio. Bet nacional, a bet dos brasileiros. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Bahia Gás, saia do aperto. GNV é mais para você. GNV é Bahia Gás. BELGÔNICIU. Legenda por Sônia Ruberti